E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2018 pessoal E olha só os carros que temos aqui pessoal, hoje eu vou consertar esse carro aqui mano, demorou demais já, já tá muito tempo na minha oficina E o dono vai reclamar se ficar mais tempo comigo E esse aqui mano apareceu em... Nossa que preço aqui, beleza Esse aqui apareceu enquanto eu tava upando né E eu falei mano, eu vou consertar em vídeo, o único problema é que o carro não dá partida, então não dá pra ir pro teste com ele E eu quero ir pro teste com ele, porque mano, esse carro é muito louco mano Mas então vamos começar consertando esse carro aqui, vamos ver os problemas que ele tem aqui Ah, problema nas peças de distribuição Problema no motor, mano vai ser complicado Ixi, o carro não liga também eu acho pessoal, vamos tentar sair pro teste com ele Mas eu acho que ele não vai ligar, opa É, os dois não ligam pessoal, hoje a gente tá com um carro que não liga Então vamos dar um jeito aqui muito rápido nesse carro E pessoal, o canal acabou de atingir aí os 400 inscritos Mano, muito obrigado pessoal que assiste, acompanha meus vídeos Eu não sei como agradecer Mano, o único jeito que eu posso agradecer vocês é fazendo vídeo pro canal e mantendo o canal muito legal Tentando manter muito legal né mano, e vamos tentar, vamos continuar aí Próxima meta minha agora é alta hein pessoal, se prepare, meta minha, a próxima meta é chegar aos mil inscritos até o meio do ano que vem, acho que é possível hein pessoal Então, conto com a ajuda de vocês, deixando o like aí, compartilhando com seus amigos E vamos começar o vídeo aqui, sem mais enrolação Vamos aqui na caixa de ferramenta que a gente tem level pra upar Bem, isso daqui, ainda vai demorar um pouco pra liberar né Então vamos aqui pra um desse aqui, pra gente consertar mais as peças Desbloqueado, agora vamos ver o que a gente pode fazer aqui velho Vamos por essa aqui mesmo de examinar as peças 150% mais rápido Beleza, eu vou ter que começar a voltar aqui pra trás a partir de agora pessoal Pra ir liberando o resto né Que agora tá complicado Vamos começar aí Mexer nesse carro mano Muita coisa Coloque, ó, bomba d'água, cadeia de distribuição Tá Encontro, conserte todos os problemas no motor Vamos, vamos começar aqui Procurando os problemas no motor Teste de compressão Tomara que não tenha problema no cilindro Porque isso daí dá um, um, uma demora pra consertar Jogo de segmento Isso daqui é no cilindro hein pessoal Cabeça, cabeça do motor Deve ser o cabeçote, pistão e biela Vai dar um trabalho hein Já tô vendo aqui Agora vamos para o teste Eletrônico Nem sei se tem coisa eletrônica nesse carro Mas tem a bateria né Esquece Testar as velas também Vamos ver aqui A bateria tá ruim A bobina de ignição tá ruim Beleza Na verdade tá tudo bem gasto nesse carro Pra falar a verdade né Vamos lá Pressão do combustível agora Deve tá com problema também isso daqui hein Ah, isso daqui é a que tá mais de boa Vamos ver os pneus também né mano Pneu também fica zoado Ah, tá tudo de boa Vamos começar aí Então desmontando Eu sei que eu vou ter que trocar os filtros do motor Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui ó A gente vai ter que Mudar o O óleo Vamos ter que mudar o óleo O filtro de óleo O filtro a gente não vai precisar mudar Foi engano meu Vamos tirar aí Vamos começar a desmontar isso daqui Ó, já dá pra ver que essa parte aqui Não deve ter que tá muito ruim Nossa, achei dos carburadores Isso daqui Coletor de admissão Provavelmente tá estragado Eu já vou botar na lista aqui Vamos ver a A qualidade Que eles se encontram 4% Ó Isso daqui Bobina de ignição A gente vai precisar comprar Também Vamos lá Meu, mas que carro podre Vai demorar mano E depois que eu consertar esse carro Eu vou querer dar uma volta com ele Carro da hora Baixinho Esse balancinho Parece estar muito ruim Vamos ver Nossa, só parece mesmo Vamos ver os canudinhos aqui Que a varinha É varinha isso daqui Vareta de impulso Ah, não dá pra ver agora Se eu fosse o dono desse carro Mandava refazer tudo aqui Tudo muito enferrujado Esse coletor de escape Parece que tá ruim Vamos tirar 14% Já vou botar na lista Também Beleza Vamos tirar essas varetas Aqui agora Aí, já achei mais peça ruim As varetas aí Opa Quero botar na lista Várias varetas Desse daqui Mano Qual que é o nome? Varetas de impulso Estavam quebradas Né Eu tirei Vamos agora tirar Esse daqui Ih, não dá Tem que ser as velas Agora As velas Eu acho que estão Boas Né Espero que estejam Tudo show Vamos tirar esse cabeçote Caraca Mano O bloco do motor Não tá ferrado Não Tá preto Ali Você é louco Mas já achei uma vela Ruim aqui Esse cabeçote aqui É quase certeza Que ele tá ruim Ou não Né Vamos ver aqui na lista Se já apareceu Ó Tem umas peças Não descobertas Aqui É Acho que o cabeçote Tá de boa Mano Tá no limite Tá ligado Vamos levantar E tirar o óleo Agora Se é que tem óleo Isso daqui Se pá Nem óleo Tem 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 um óleo Preto Aí Um óleo Sujão Mas tem Ó Esse daqui A gente vai precisar Trocar Esses dois Aqui Também Ó Eu vou botar Dois Na lista Acho que é Só isso Por enquanto Vamos ter que Começar a mexer Por fora Aqui Mas vamos tirar Já aqui Ó Né mano Né mano Que aí A gente Começa A tirar As peças Aqui de dentro Pra resolver Esse problema Do pistão Maluco Os pistão Parece que estão Muito usando Eu não sei Qual é o pistão Que eu vou ter Que consertar Eita Nós É todos Olha Ah O vira brequim Tá Nossa Você tá tirando O vira brequim Tá quebrado Pessoal Vamos tirar Tudo aqui Caraca É pessoal Esse vídeo Aqui vai ser Só esse carro E aquele carro Lá Da hora Fica pro próximo Vídeo Mano Porque Mano Esse daqui Trabalho É ser imenso Pra deixar Ele funcionando Beleza Agora Vamos ter que tirar A parte De embreagem Do carro Já vou deixar Tirado Caramba Motor de arranque Fica escondido Vamos lá Tirar Essa embreagem Aqui Volante Volante Do motor Tá bom Entre aspas Tudo que está bom Nesse carro Tá bom Entre aspas Vamos tirar Esse radiador Fora Aqui 36% Caramba O carro Tem intercooler Velho Mas tem turbo Isso Caraca Mano Nem tem turbo Eu acho Senão o turbo Tá bem escondido Aqui Tá ligado Mas nem tem turbo Mas tem intercooler Vai entender Eu não sei Se tipo Também posso Tá sendo Burro pra caramba Não sei Se carro Sem Turbina Pode ter intercooler Tá ligado Eu acho Que pode Também Sei lá Não sei Deixa aí nos comentários Que agora Ficou a dúvida Carro sem turbina Pode ter intercooler Também Essas peças Aqui Talvez possa Tem umas peças Que estão boas Aqui Entre aspas De novo Esse motor É complicadinho Tem umas Uns ferrinho Aqui Tem outro ferrinho Aqui Pode Tá de boa Por sorte Bomba de água Acho que tá ruim Colocar na lista Esqueci Beleza Ó Essa tampa Tá ruim Também Meu Tá podre Tá podre Esse carro Aqui Eu acho Que o motor Dele Assim Pessoal Porque Ele é Mod Né Essa parte De ser Rebaixado Esse motor V8 Também V8 Esse V8 Aqui Eu acho Que ele é Assim Porque Porque Ele é Mod Por isso Tá bugado Tá Pra dentro O negócio Né Beleza Eu acho Tá aqui Vamos ver Se isso Tá ruim Tá de boa Acho que Aqui Tá tudo Certo Bora Tirar O Vira Breakin Do Car Bora Tirar Os Pistões Né Mano Vamos ver Vamos ter que Tirar Todos os Pistões Porque Vamos tirar O Vira Breakin Fora Né Esse daqui Eu não tô Conseguindo Tirar Ó Eu não Desprendi Embaixo Ó Esse Pistão Aqui Vou Precisar Vou Precisar De um Novo Caramba Eu não Desprendi Todos Os Pistões Hein Triste História Ó Esse Também Não Esse Aqui Tá Preto Caramba Pessoal Olha Como o Motor Tá Abaixo Desse Carro Que Loucura Vamos Tirar Esses Pistões Agora Ó Esse Pistão Tá Precisando De Jogo De Segmento Caramba Eu vou Ter Que Ver Na Hora De Montar Isso Mano Agora Finalmente Tirar O Vira Meu Esqueci Os Outros Esqueci Um Pistão A Mais Ali Isso É Louco Vamos Lá Beleza Vou Precisar Comprar Um Monte De Jogo De Segmento Basicamente Vamos Tirar Esse Vira Brequinha Aqui Ferrada 9% 9% Vamos Ver Se Descobrimos Tudo Do Carro Agora Olha Só Parece Que Sim Bateria Beleza Pessoal Tá Tudo Certo Vamos As Compras Aqui Do Do Que A Gente Precisar Esse Carro Aí Vai Ser Complicado Mas Rapidinho A gente Arruma Beleza Pessoal Terminei De Comprar Aqui Demorou Viu Nossa E Vamos Montando Aí O Carro Agora Cabeça De Motor Que Eu Achei Que Era O Cabeçote Era O Vira Brequinha Desse Motor Por Algum Motivo Se Chama Cabeça Nesse Jogo Eu Não Comprei O Jogo De Segmentos Ainda Porque Eu Vou Ver É Quantos Vai Precisar Para Não Ficar Comprando Errado Vamos Já Montando A Parte Da Embreagem Montar O Carro É Sempre Mais Fácil É Só Não Esquecer De Nada Parte Da Embreagem Montada Para Os Pistões Aí O Que Eu Vou Fazer Aqui O Que O O Carro Precisa Eu Vou Marcar Aqui Todos Os Segmentos De Pistão E Vareta De Impulso Para Min Não Colocar As Peças Novas No Lugar Errado Senão Às Vez Não Conta Ó Muitas Areitas De Impulso Olha Só Cristão Com Bielo Quero Botar No Lugar Certo Também Aqui Vamos Marcar Os Jogos De Segmentos Também São Três Três Vou Precisar Comprar Pelo Jeito Já Vou Comprar Comprar Os Três Aqui Beleza Agora Vamos Montar Aí Já Já Dá Para Ver As Varitas No Lugar Certo Mano Vamos Aqui O que Precisa Mudar O que Jogo De Segmentos Vamos Mudar Aqui Colocar Um Pistão Mais Ou Menos Um Jogo De Segmentos Novo Aqui Também Pistão Mais Ou Menos Jogo De Segmento Novo O Caio Tinha Que Mandar Eu Trocar Tudo Veio Tá Tudo Muito Zoado Todo Ú Ú Ú Ú Se inscreva no canal. 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 Já colocar o carter. Daqui a pouquinho. Quando terminar aqui. Vamos colocar o filtro de óleo. Novinho. O carter. Esse motor é todo laranja. Mal barato. Vamos ver. Vamos ver. Acho que está tudo certo. Será? Vamos ver. Será que eu estou esquecendo de alguma coisa pessoal? Tenho a impressão de que eu estou esquecendo. Mas está com o serviço completo ali já. Vamos ver. Aqui agora eu vou botar o óleo novo no carro. Cadê a tampinha? Aqui ó. Botar bastante óleo. Beleza. Aqui já é o suficiente. Vamos ver a vareta de óleo aqui. Para ver como é que está. O nível do óleo. Aí está bom. Óleo novo. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar com isso daqui. Sete mil e pouco né mano. Vamos dar um rolê com o carro agora mano. Que eu não estava vendo a hora de chegar esse momento. Pista de provas. Vamos lá. Ah lá. Esqueci. Sabia que eu tinha esquecido alguma parte. Mas é simples. É simples. Falta o clipe aqui. Desse. Do. Eu esqueci o nome disso daqui. Vamos ver. Distribuidor. O. O. O que que segura aí as peças. Beleza. Ok. Agora vai. Agora vai. Tomara que não esteja faltando nada. Pista de provas. Aí. Vamos ver como é que esse carro se sai hein. Beleza pessoal. Aí o carrinho. Vamos ver se está. Eita. Está acelerando bem. É um motorzão com carro muito pequeno. Já deve ser por isso que está acelerando bem. Ó. Ai. Ai. Não quero bater esse carro aí. Mano. Olha só. A altura desse carro. Está estranho. O movimento da suspensão dele. Está mole. Olha lá. Que mole que está. Vamos passar aqui ó. Vamos passar aqui ó. Um pouquinho de cuidado. Claro. Eita. Nossa. Não. 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 Agora eu vou passar com cuidado. Tem que passar muito devagar. Vamos lá. Mano. Mano. É que eu não sei. Tipo. Fazer borrachão. Nem sei se dá nesse jogo. Mas olha só. Pessoal. A dificuldade. Para passar. Na lombada. O carro sai batendo no chão e tudo. Mas está andando muito. Que é bom. Ó. E está muito baixo. Eita. Raspei nos pneus aqui. Porque eu não estava olhando. Vamos dar uma volta de dentro do carro. Uma volta na pista. Eita. Por maus aí. Vou tentar parar de bater o carro. É que o freio não segura bem. Olha só como está balançando. Está muito perigoso esse carro aqui. Ó. Está com a suspensão toda velha. E batendo. E é rebaixado. Vamos parar aí. Beleza pessoal. Vamos entregar esse carro para o cliente. Esse carro ficou tanto tempo na nossa oficina. Vamos lá. Ganhar 7 mil aí. Beleza pessoal. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado mesmo pelos 400 inscritos. Eu estou muito feliz. O canal até que desenvolveu rápido. Muito legal pessoal. Conto com o apoio de vocês nesses vídeos. E é isso. Até a próxima. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.